E aí galera, bem vindos ao Popscreen e a gente continua aqui falando de BBB 2016 Popscreen E ele continua falando Popscreen Popscreen Vamos falar da polêmica Ana Paula, gente, Ana Paula que enfrentou aquele paredão fake, né? E foi pra andar de cima na casa, ficou uns diazinhos lá e agora já voltou pra casa causando polêmica Ela deu uma de Deus, né? Porque ela tava com a televisão ligada e via tudo o que acontecia E os outros não sabiam o que ela tava vendo Isso foi muito bacana, foi uma artimanha muito interessante do jogo Eu acho que o Boninho foi genial porque ele usou uma adversidade que foi a série do Alan Realmente ele teve um problema de família, o pai dele passou mal Pra fazer essa pegadinha com os participantes e tacou fogo na casa Você não acha que talvez esse paredão fake tenha vindo por conta de manter a Ana Paula na casa? Já que todo mundo sabia que ela e o Ronan e o paredão, eles queriam realmente manter os dois? Não, mas quando o Alan teve que sair da casa Ele, o Boninho já disse que não haveria eliminação essa semana Então ele aproveitou essa adversidade, esse acaso pra bombar o jogo, né? Porque a Ana Paula tá que tá, cara Ela é, na verdade, o protagonista desse Big Brother Sim, ela é aquela vilã que todo mundo tá gostando, né? Porque ela vem, ela grita, ela fala e ela irrita todo mundo Ela viu o pessoal falando mal dela na televisão lá em cima no andar Já desceu falando e soltando o cachorro em todo mundo Brigou com o Renan Já brigou com o Daniel de novo, já brigou com o Juliana Mas o bom é que ela tira a pazmaceira da casa A casa não consegue ficar em paz Isso é maravilhoso, isso pra um jogo como o Big Brother é muito divertido Pra quem tá vendo é muito engraçado Lá dentro é um inferno, mas pra quem tá vendo é muito engraçado Eu vou viver com uma pessoa dessa, deve ser um saco, um porre, né? Fala a verdade É, e eu acho que ela, de uma maneira consciente, tá fazendo show Ela tá dando show pros espectadores Você viu que ela tem uma síndrome de personagem de novela das oito? Falando sozinha, e se emociona demais Mas eu acho que isso já é coisa da direção Eu acho que eles tão orientando ela a fazer isso Você acha que existe uma orientação assim? Acho Eu não posso falar qual foi a participante Mas ela me disse que certas coisas são orientação É a Tina que tá dando certo A Tina das panelas do Big Brother 2 Que acabou saindo na segunda semana E a Globo na época lamentou Porque, pô, ela tava mó ibope, né? Dessa vez eles tão fazendo várias artimanhas Pra manter a Ana Paula Além da Ana Paula fazendo muito bapho na casa Tem outros personagens, né? Assim, mais apagados, mas que também tão lá Por exemplo, Matheus e Maria Cláudia Esse casal que, assim, eu já acho que já é É o casal pé no saco, né? Vamos falar a verdade? Eu acho que é um casal fake Eu acho que o Matheus tá com ela Pra conseguir se manter no jogo Ele chegou depois E ele enfrentou logo um paredão na primeira semana Aí ele ficou com ela E agora ele não tem como se livrar dela Eu acho que ele quer curtir a casa Porque ele disse já isso Que ele veio pra se divertir E ela fica lá Grudada, né? E ele não imaginou que ela fosse grudar nele Difícil, porque se ele separar dela Talvez o público tenha a rejeição dele Ele tá numa situação complicada Não, nada a ver, irmão Mas agora a gente vai pra nossa bola de cristal A gente errou no paredão, né? Não, a gente não errou A gente disse que o Alan ia pro paredão E ele saiu Verdade, mas assim Não da maneira que a gente imaginou Mas ele saiu Eu acho que a Ana Paula vai fazer tudo pro Renan aí Mas eu acho que não Eu vejo Renan contra Ronan Eu já voto em Ronan e Munique Munique, eu gosto da grafia do nome da Munique Munique M-U-N-I-K É inédito, eu nunca tinha visto Eu não mudei em nada Que eu não mudei E agora nota 10 e nota 0 Eu dou nota 10 pro Renan Que tá brigando com a Ana Paula Tá dizendo o que veio no jogo Finalmente ele tá fazendo alguma coisa Nota 0 eu dou pro Daniel Que realmente não tá fazendo diferença nenhuma no jogo, né? Eu dou nota 10 pros barracos da Ana Paula Que eu acho que tá sendo divertidíssimo E tá transformando o Big Brother num circo Finalmente a gente tem um show de televisão pra assistir, né? Empolgante Nota 0 eu ainda continuo com a Munique Porque eu acho que a Munique tá indo muito atrás do Renan Ah, mas eu já te falei, ela não tem pra onde ir, coitada Ela deve tá com necessidades fisiológicas, entendeu? Então deixa a moça lá Enfim, deixa a moça lá e deixa a gente aqui que a gente continua assistindo E vamos estar aqui presentes pra comentar mais sobre o BBB 2016 Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Curta aqui embaixo, compartilhe, divulgue E se você quiser... Segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram Sanque Real Christian G. Simon E pra ficar por dentro das notícias sobre a celebridade, cinema e muito mais Acesse já popzone.tv A gente se vê no próximo Pop Screen, certo André? Pop Screen Beijo Até semana que vem Pop Screen Tchau